Nó hei é nerva e chás por alle vá é jorda Já hit de clube som a varda vare lúrda Eu tô no celular parado aqui no banco E ai Eu perci até a tela do jogo Quando os gols a gente perdi na raça Pode ser? Então vamo lá Vamos dar salve Eita a máscara ruim de botar Deixa eu botar a máscara E aí bota Se você não me consegue ver Que eu tô com a máscara Vai até Vá? Vá bom Vá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.